TV Ipuyuna, um oferecimento. Supermercado do Português, 1 e 2. Acidente entre dois veículos na Serra de Ipuyuna. Na curva, logo depois do mirante descendo a serra, um uno, segundo informações colhidas no local, teve dificuldade em fazer a curva que estava molhada e suja e bateu em um gol de pouso alegre que subia a serra. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Não, beleza. É que eu só seguro, eu vou levar ele. Os condutores que passavam pelo local tiveram que redobrar a atenção, porque os carros ficaram no meio da pista. Os carros são muito carroso. Os carros são carroso. Os carros são carroso.